Música É a importância do leite porque eu sei que previne um monte de doença, mas não sei exatamente porquê. O leite materno é o alimento mais completo e específico para cada bebê, que é o que o bebê necessita até o sexto mês de vida. Ele não precisa nada além disso, nem outros tipos de leite, nem socos ou água ou outros chás. O leite é igual para todas as mulheres que amamentam. O primeiro leite é o colostro, ele dura de 3 a 5 dias. O colostro é rico em vitaminas, imunoglobulinas e proteínas, por isso ele é chamado a primeira vacina do recém-nascido. Porém, o leite não é igual do começo ao final da mamada. O leite do começo da mamada é mais rico em água e vitaminas, por isso é o leite que mata a sede do nenê. O leite do final da mamada, que é chamado leite posterior, é o leite rico em gorduras. É esse leite que vai fazer o nenê ganhar peso e vai satisfazer o nenê. Por isso, então, a importância do aleitamento materno em livre demanda, porque a mãe deve oferecer um seio materno para o nenê mamar do começo ao final da mamada e depois que o nenê mamar, é importante que ela ofereça o segundo seio, porque o nenê deve pegar o leite do começo até o final. Então, deve fazer essa alternância de mamas e que decide se um seio é suficiente ou dois é o bebê. Então, a gente não pode interferir, por isso que o aleitamento materno recomendado pela Organização Mundial da Saúde é em livre demanda, porque é o nenê que vai decidir qual frequência ele vai mamar e quantas vezes for necessário. Para as mães, existem várias vantagens também, né? Mas uma das vantagens, algumas delas, é que ajuda na retração uterina, logo pós-parto, também para diminuir a quantidade de sangramento, que é normal ter, mas ajuda a diminuir para não ocorrer hemorragias ou algo do gênero. Também na questão do emagrecimento, que por a mãe estar produzindo leite, o organismo acaba queimando mais calorias. Então, ela ajuda a retornar ao peso que ela estava antes da gestação. E também na prevenção do câncer de colo, de útero e de mamas. A movimentação que o bebê faz para sugar, para extrair o leite do seio da mãe, é um exercício muito importante para o desenvolvimento tanto dos ossos quanto dos músculos da face do bebê. E esse exercício vai influenciar muito na fala, na mastigação e em todas as outras funções que ele vai precisar posteriormente. Então, amamentar no peito também influencia nisso. E uma questão muito importante, que vai além do biológico, é a questão do vínculo que existe, que se propicia através da amamentação entre a mãe e o bebê. Exatamente pela proximidade que fica, pelo toque, pelo cheiro, a troca de olhares. Isso propicia ou auxilia neste vínculo que geralmente ocorre, mas às vezes por alguma questão materna ou familiar pode ter algumas intercorrências. sendo que a amamentação ajuda para não acontecer essas intercorrências. Então, isso auxilia também na questão psicológica, tanto da mãe quanto do bebê. Música 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 Música